Fala galera! Beleza? Vocês estão conhecendo mais um vídeo de hoje Respeito a uma hunt aí do meu amigo Luxin Que tava num RP E é bem legal essa hunt aí dele Porque ele mostra um level baixo Paladino Torno do level 90 a 100 Caçando Green Heaper em Alahar E é bem fita essa hunt Muita gente sempre quis Eu tenho certeza de ver como que caça E tal Ele chegou a morrer uma vez, mas Vocês vão gostar Tem certeza aí do vídeo Então é isso aí Deixa um like no vídeo aí Inscreva no meu canal Se inscreva no canal do Luxin aí Que vai tá aí na descrição Um abraço e segue o vídeo Eu acho que eu não faço mais com a vida na galerão mesmo Porque pelo baixo Até demora pra matar Eu tenho 100 90 Matar Fihinda Foltar um velho só F seniors Foltar um velho só rapaziada como você faz definitions Ah, acredito nisso 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 Ah, eu tô meio torto aqui na cadeira Ah, tá bom não Ah, acredito nisso Ah 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 tá pronto mano, já foi 65, 60 potes já, foi muito rápido as potes aqui tá pronto recuperar o level perdido, uma burduada na zoreba e a gente vamos, levar uns 90 porra se ele leva 90 isso aqui fica assim, não é que vai ficar suado, mas o dano que eu vou dar com a pele nerma fica muito mais fácil pra caçar aqui eu acredito que não vai ter lugar melhor pra caçar não acho que depois de level 90 vai ser só aqui realmente vou pôr mais a mais que eu consegui pegar a prey dele ali que é preyzinha de graça eu vou tentar alocar ela com as cartinhas que eu tenho sobrando ali troca a cabeça e deixa essas partes não guardadas mas passei no fire eu vou deixar bom vamos aqui vou fazer aqui agora a gente mata aqui embaixo também vamos bora ating tipo da beach 203 horas já uns 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 E aí Tá eu errando esses vestidos, mas é triste, né? A minha orelha Fala que aqui qualquer vacilo é morte É muito ruim A minha orelha 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 Agora eu tô com sorte Pra Ao menos pegar os itens do Heaper A minha orelha 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 Algo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E mata aqui ele, velho Aí ó, 18 minutinhos né, pega o level 90, teremos o Diamond Error O Diamond não, a Crystalline errou finalmente, eu com a Crystalline aqui no Bigan Ripper vai ficar bem melhor Muito mais dano ó Nossa Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. tá em paz o que é um pouquinho em pouquinho ali A gente vai caçando, a gente vai pegando, já acabo o vestiário deles. Ele não é igual ao Knight não, ele ataca o cara, mas ele leva mais alto, mas bate menos. Ele já não bate menos. Ele já não bate menos. Salve, Flame, beleza, velho? Bom dia, boa noite aí, velho. Boa madrugada já, né? Quero que é uns 20 minutinhos para 6. Quase que eu vou pro saco de novo, velho. Nossa, eu morri agora há pouco assim, né, mas eu tinha acabado de rupar o level 89, velho. O P, eu leve 89, fui matar o outro Winripper que tava saindo da Hunt pra refilar, tomei o combo ali, velho. Quase esse agora, tô quase fui pro saco. Eu prefiro perder a rip, a gente leva aí. Ah, velho, tem que tentar, né, aproveitei que eu peguei a Prey ali, mano, 10x de XP, 10 estrelinha de XP ali, eu falei o quê? Vai ser aqui mesmo que eu vou rushar, velho. Eu tô com umas cartinhas, vou aproveitar que eu vou pegar o level 90, mano. Eu vou locar por aí deles, tá ligado? E vou ver se eu consigo virar, ficar virando a cada duas horas ali pra XP ou pra ataque, velho. Eu levo o 90 agora com a Cristaline Erra, né, velho. Vou fazer um regaço. Me falta a mira aqui, que o que eu tô errando de Chevo Massas aqui não tá escrito. Então... Imagina que da hora um Prey, uma Preyzinha de ataque aqui de 10 estrelinhas, velho, com Cristaline Erra e tudo mais. Aí eu vou fazer a festa aqui. Não sei se dá, mas eu pretendo pegar level 100 hoje ainda. Não sei se eu consigo. Pra acabar a estamina, né? Tá foda. Eu vou testar como que vai ser, velho. Esse ó é o que vai ser que vai ser feito. Mas eu And mie mosto já節, né? depois... Acabou a XP Boost do Reward Não sei se eu vou conseguir upar aqui antes de 14 minutinhos Eu fico absurdo, trouxe 100 flash a menos e não vi que tava o Reward acabando Também a Boost do Reward Parou de tocar a musiquinha aí, mas eu já ponho pra tocar de novo Vou sair daqui que nem já ponho aí E voltou a tocar a musiquinha agora Aí Eu peguei uma playlist de música que não tem copyright Tem uma música legal ali até, mesmo sem música sem copyright Mas música que eu não tinha escutado que dá pra curtir um pouco Uh, vesguice do caramba Nossa Senhora Ai, ai, ai Meu irmão, que chapuletada Achei que eu tinha morrido de novo, velho Ah, velho, se eu morrer você ia ficar puto, velho Acabei de pôr Blast tudo, mó caminhada pra pôr Blast em Charlo Level, velho Achei Maluc Maluc Música Coletado na ori Que tomei agora Gostei Mas vamos que agora vou pegar o level 90 Para ver se eu consigo correr atrás de uns bestiários depois, velho Pra liberar pelo menos uma runa ali, até o level 130 Mas tá pelo menos uma runa liberada Eu só não sei que runa que eu pego primeiro Se eu pego a Freeze Ou se eu pego a Wond Que é mais baratinha Pra mim a Wond vai ser útil também Então, eu também tô pensando nela Foda pra juntar 800 pontos Vai ser tenso Peguei o Wond no meu RPzão de Lumineiro E me arrependi Então Eu medo disso De me arrepender também E querendo ou não, os bichos que eu vou começar a caçar tudo Depois Eu vou usar muito dano elemental Eu acho que eu vou tentar juntar É pegar a Freeze mesmo Se eu pego as elemental primeiro A Freeze, a Zap E aí E aí I lay in bed with violence, the silence inside of me, we see where fire starts to breathe, when night we lay in silence, the voice inside of me, baby, use my mind, right? I'm in the doubt I'm going to pick up my logic and I think it will help, I'm going to add the rift there, I have one, I don't know if I pick up another, I'm going to add another rift there, I don't know if I pick up another, I don't know if I pick up another rift, I don't know if I pick up another rift, I have a doubts. ainda. Esse aqui ainda tá com o Imbuement, acho que vai chegar uns level 100 ali até acabar o Imbuement. E eu nunca vou até falar o Imbuement, acho que vai chegar um o Imbuement. Eu fiz que nem tu mesmo, usei até o Imbuement acabado aí, sorte que continuou praticamente com o Imbuement, então esperei. É, então eu tô achando que eu vou fazer isso, véi. Eu tô achando que o meu aqui vai dar até quase eu usar o Imbuement ali. O foda é acabar antes de eu tiver próximo do level ali, tipo, sei lá, faltando uns 10 levels ali mais ou menos pro level 120. E depois você caçar sem Imbuement, que é um c**, né, véi. Só consegui enroxar o RP, dentro que eu enroxei aqui por causa dos Imbuements, se não fosse por causa disso. Então. Eu queria uma PTzinha pra caçar, mas tá difícil achar, véi. Eu acho umas PTzinha aqui que o cara é muito lerdo pra caçar. Aqueles EKzinha que fica, tipo, a cada boxz é 5 minutos só pra pegar loot, tá ligado? Passei com uma PTzinha também que o EDzinha não curava o EKzinha, tipo, eu ia puxar os bichos, o EKzinha quase morria toda hora. Aí eu desisti, falei, ah, vou caçar solo que eu faço mais XPzinha. É verdade, mano, eu passei com uma PT ontem aqui, nossa. O cara ficava 5 minutos em cada boxzinha pegando loot. É, então, isso que é foda, né. Eu queria achar eu falar pra você que nem se fosse um EDzinha só, véi. Se eu achasse um EDzinho que jogasse bem ali, dava pra mim caçar nós dois, véi. Ó, essa chapuletada desse bicho, rapaz. Aí eu vou pôr, hein, véi. Nossa, eu tava fazendo um KK e pouquinho com um Boost ali. Quase, quase, bati quase um KK sem Boost. Ah, eu sei que eu tô louco pra pegar o level 150 e ver como que é caçar de Diamond. Quando eu jogava de RP, eu não tinha ainda, né, as Diamond, então. O RPzinho ali leva 150, eu tava caçando o Irmin, puxando de 1 em 1, não tinha o Bument, nada. Aí eu fico absurdo, eu peguei até o 130, ficou aí no Minus de Oramon. Eu não testei ainda, você acredita, véi. Eu tô pensando em testar agora depois do 90 aqui. É, então. E ainda faz um LUTzinho bom, né, porque querendo ou não, se ficar pegando as coisas ali, vai diminuir um pouco a XP pro fato de tá pegando LUT, mas... Aí eu peguei até o 90, porra. Vou até testar já. Valeu, né, vou testar já até a cristalina aqui e ver como vai ser. Faz aqui ganhar host. Faz a wow, ganha host. A wow, véi. Fala a wow, aí. Bem-vindo à live aí, velho. Como que tá essa madrugada aí? Só nos rush? Dormi agora, mano, ah... Puta, eu tava quebradão, velho. Eu dormi cedo. Depois eu dormi, acho que era ali, era 10 horas, velho. Deitei pra assistir um negócio ali e capotei. Aí eu tô aqui sem sono agora. Nossa, isso aí, 651, cara, a cristalina. É, fi, vai ser a... Na festa aqui, a cristalina mesmo. Boa noite aí, velho. Bom descanso. E valeu pelo host, velho. E aí, galera, seja bem-vindo à live aí, velho. Lord, cara, obrigado de coração pelo host, velho. Ah... E aí, João Vitor, velho. Valeu pelo follow, cara. Seja bem-vindo à live. E aí, eu vou lá refilar agora e vou comprar só as cristalinas, velho. E vou voltar aqui pra... Agora eu quero ruxar. Valeu pela força, velho. Como que tá essa madrugada de vocês aí? É isso aí. Falando assim já é um bom dia, né? 6 horas da manhã já. Vamos ver, eu quero ver se eu chego no level 100 ainda hoje, velho. Consigo sim. Vamos lá. Eu tô com uma sortinha pra pegar a loot dos do Green Reaper hoje, velho. Eu, das outras vezes que eu fui refilar, olha que delícia, 603 no crítico ali. Oh, delícia. Eu não via na hora de sair da sofrência da onde quiser, velho. Eu acho que eu vou seguir caçando aqui mesmo, por causa da Prey, tá ligado? Eu vou girar a Prey ali, eu vou tentar manter essa Prey pra ver se eu consigo pegar depois ataque nela. Você virar ataque ao XP tu fica, senão tu migra, hipótese. Então, velho. Ah, eu tô com bastante cartinha, como eu não jogava com esse RP eu fui deixando ele parado lá. Eu tô com bastante cartinha guardada. Eu já usei um monte já, né, pra falar a verdade. Usei umas ali que depois eu fiquei falando que não ia ter usado. Mas eu tô com 20, acho que 25 ainda. 22. Vou morrer. 22 cartinha ainda, velho. Dá pra ir girando. Aí defesa ou loot, eu vou girar ela, ver se eu consigo colocar ataque. Tô pensando, eu não sei se... Não, eu tô fazendo na faixa de quase um kk. Porque claro que eu tô com um XP, né? Mas... Não sei se nos Minas de Oramundi eu bateria nesse level que eu tô aqui, se eu bato a XP que eu tô batendo aqui. Bom, vou lá refilar. E já vou botar full warehouse, ó. Já dá pra ficar mais suave. Nossa, deu 900 e pouco ali de dano. Ah, eu não tenho... Eu tiro pra mostrar os danos aqui no server log. Os caros. E eles... . E para dominares novo, eu tô compondo. Eu preciso fazer task dos Nightmare, mas eu acho que o melhor lugar pra fazer task dos Nightmare vai ser ali em Kralos, naqueles Nightmare Season, ta ligado? Ali dá pra me caçar alurando e matando eles ali, acho que eu faço rapidinho, vai ser bem melhor que aqui, com cartinha de preview é a melhor coisa, nossa é muito bom isso aqui, ta louco, só ruxar bem pra caramba e depois com a Diamond vai dar bom então pra você que eu to pensando em ir antes da Diamond ainda eu não sei 3 horas e 20 minutos só, ai não vai dar um impoimento não, achei que eu tava com mais, 3 horas e 20 realmente que eu to com, é 3 horas e 24, não realmente eu vou refilar agora e vou voltar lá e ficar, tem mais 25 minutos ainda, com 100k só de money, pegado é K e aí 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 em e também e olha esse batidão da hora em aumentar ela e vocês beleza agora é só cristalina e porra e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com uma sorte que não é cá eu tô com um pote de rp lá acho que eu tô com uma 6 mil pote vai daquela de a great spirit tá ligado e aí e aí e aí e aqui foi quase todo pado só nas pote que tava necá também mas strong aqui eu ia caçando pegando os demoníac blood ali aí depois eu fui a usando e foi pegando as trombas na pote as trombas pote tudo eu tô com tudo é cá eu vou falar eu vou tomar água já volta já Tchau. 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 Eu vou dar. Ah, nem vou começar a ficar matando isso aqui na entrada não, ele, com flecha pro bicho. Bom, e direto pra lá vai. E aí, ó, vai embora. Tem o bolo não dá pra tacar não, né velho? Isso. Tchau, tchau. Ui, é só como que já muda velho. A polhetada. Ah, eu vou pôr essa porra na rocha aqui. Ah, não. Tá clicando, que horrível. Ah, até agora o bolo foi gostoso, hein. Tchau, tchau, tchau. Agora sim o bicho pega pra caçar 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 O bicho da baixa O bicho pega pra caçar O bicho pega Vamos lá dar respaldo e matando aqui. Pô, eu chego com essa de novo. É, aqui não dá. Ele vem muito dos lados. Dei pra morrer ali. Nossa, 938. Ah, onde eu vou pegar? Ai, socorro. Demorei demais pra descer meu respaldo. Eu acho que precisa matar só uns Nightmare ali em cima. Só não precisa matar outro Grim Reaper não. Nossa cidade. Gigi, valeu pelo follow aí, cara. Seja bem-vindo à live, mano. Muito obrigado por ajudar a fortalecer a live aí. Vai ajudando a dar um ânimo aqui pra nós ir conversando, bater um papo aí tudo. Opa, quase que vou devagar. Vamos dormir. Vamos matar esse aqui. Eu vou puxar o de baixo. Nossa, agora tem as potes. Eu já tô gastando menos pra dar a Cristaline, acredita? Vamos lá bater mais. A gente que manda Lich ou Life Lich faz mais efeito, né? Vamos parar esse bicho. Vamos lá. Sóf. É, eu vou bater um na casa velho. Vou fazer a XP que eu tava fazendo com a Boost. Por causa da Erva. Ainda tem uma hora, 50 minutinhos de estamina bônus. Tá bom, tá bom. Prey de XP ajudou pra caramba, ajudou muito ali. Muito top ter pego essa Prey. Joguei errado na hora do desespero. Deu certo. A hora do desespero, medidas desesperadas. Eu acho que a XP é melhor do que a Green Reaper não vai ter não. A Green Reaper é só. A hora do desespero. Eu tenho a Green Reaper e o desespero ali. Eu acho que parou de tocar a música aí galera, não parou não Vou tirar o de cima aqui Não deu rasp nele ainda não Deu rasp, depois eu pego o de cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nem aqui deu rasp Se eu começar a subir lá em cima mesmo Subir ali e matar Ué E aí Mas já deu rasp lá embaixo ainda não Fala de baixo, saca mais lente Porque daqui E nada, ué Deu o resto aqui, bora Deu Aí, 91, porra Dezenove minutos, eu já pego o 92 É, dá pra pegar o O 100 hoje, sim Matar o Descino aqui, e vambora Valeu, velho Dá pra pegar o level 100 Hoje, porra Falou, velho, boa noite aí Bom descanso, velho Obrigadão pela força aí, velho Espero que Volte sempre Ah, é foda, velho Eu falo que só não tô com sono porque Eu tinha dormido, eu acordei de Opa Acordei de madrugada ali Acordei, acho que era 3 e meia Acho que era Aí, eu não consegui dormir de volta Ah, vou lá dar uma jogada Deixa eu fazer uma stream, vai Falou de matar o Nightmare É isso aqui, ó Ele escolhe A vida é muito baixa Tá bom Dá pra matar Brincando Eu vou que vou embora Vou tentar pegar o 100 hoje Porra, esse grip aqui de cima Tá saindo rápido Eu não sei se tem um respiro de Green Hippie maior que esse aqui Mas eu acho que esse aqui é o maior Claro, depois tem um de Draft ali, né Mas eu acho que daqui de Alahar Essa Cave aqui acho que é o maior, né E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vai acabar a play daqui a pouco, espero que eu dê sorte de na primeira já virar o ataque Na segunda play eu não tenho nada aqui de interessante Ah, tem que cair o book, vou lá na livraria, GG Rapidinho Vou botar a pano avalanche na equipe Dá pra dar o show do céu Agora eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que não vai ter XP melhor pra mim fazer do que aqui não Eu acho que nem PT eu faço XP melhor que aqui Errei o show do maçã cara, como que eu dou conta de ralph Porra da magia de novo Ó É que não vai dropar os itens aqui ainda, aqui era uma Nightmare Blade Era uma Nightmare Blade pra sair sem Waste daqui Sem Waste não vai dar, vai ter que ter como Tem problema pra dar uma amenizada Eu já dropei aquela Skull Cracker Armor lá né Dropei dele mais cedo agora Antes do SS eu dropei ela Antes do SS eu dropei ela Cara, tem hora que pega uma chapuletada nervosa aqui, velho Não dá pra vacilar com a vida baixa não E a vida sempre full E a vida sempre full Oh, eu não soube, eu não soube. Música 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 Tento girar para ele ataque ou não tento? Música Música E aí Tô pensando em testar o Amundi também Ver se a XP bate igual ou bate mais que aqui Não sei, cai 200 ó Eu tô com um free, mas não já escondei Eu não sabia que se a XP não ia ficar dentro Agora uma pequena dúvida Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, agora a pote tá dando de boa Acho que eu vim com 300 pote aqui Eu aguento suave, dá pra vim com muito mais flash agora Peguei defesa Ah, eu vou girar, foda-se vai Aí ataque, eu vou girar Vou ficar intercalando entre esse e esse aqui da ferro Ah, o bicho tá bugando assim Ah, tá passando um pontinho Intercalando entre esses dois Acho que dá Mato esses dois, vou lá na frente Volto na cave Aqui trist, diminuiuindo na XP E aí E aí E aí E aí E aí o 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 40k só em pote vazio sabe eu tô pensando em acho que vou fazer outfit depois vou ver o 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A gente pode ter um shot Mas não tem nada em risco Não tem nada em risco Vamos até agora Vamos ver com a gente Putz, eu tô com as portas de... Ah lá. Aumentar o skill ali e esqueço de usar, né? Pô, agora complicou o jeito de me achar dessa bica ficar legal aqui, hein? Pô, não sei do que. E aí, eu tinha achado uma mulher aqui, ela tá ficando demais, velho. E aí, não adianta. Sem tomar cortina na janela ali, não dá não. Não dá pra assistir. Pô, porra, aqui entra forte não é muito. R$350, tá ótimo. Restante que eu ganho. Paral. Pra garovinha. R$350, tá ótimo. 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 R$350. R$350, tá ótimo. R$350, tá ótimo. R$350, tá ótimo. Melhorou muito. Vamos lá. Tá muito estourado. Caralho, tá horrível. Tá muito estourado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui o computador, que a tela do monitor aqui é de anti-reflexo, imagina se não tivesse. Eu não tava enxergando nada. Vamos lá. 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 Eu tava montando o quarto Eu queria ter colocado o computador por causa disso Vamos ver que vai ficar na hora do sol Eu descobri de acho nesse calor Quer comer mais alguma coisa? Tchau 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tenho as blazes aqui no DP, eu só não lembro de onde agora Eu acho que o que é isso aí, gente Eu acho que o que é isso aí 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 E aí galera, eu vou dar um pause aqui Falou, valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí